do Rio de Janeiro, nós vamos ouvir o deputado Carlos Jordi. Presidente, bom senhores, na sexta-feira todos nós vimos o que todos já sabíamos que aconteceria e fomos surpreendidos pelas informações que foram noticiadas pelo Jornal Nacional, inclusive o Jornal Nacional me procurou para falar a respeito desse fato, o indiciamento na CPI do circo, inclusive eu estou indiciado nessa CPI, e fomos surpreendidos, eu digo surpreendidos com aspas porque todos sabíamos que o relatório já estava pronto, não tivemos acesso, mas Renan Calheiros, mais sujo que pau de galinheiro, deu conhecimento público para a Rede Globo e outros veículos da imprensa, antes mesmo de apresentá-lo à CPI. Renan Calheiros, que como eu disse, já estava com esse relatório pronto desde o início, e a sua tentativa era de incriminar o presidente Bolsonaro, criar narrativas contra o presidente Bolsonaro com relação ao enfrentamento à pandemia, ele apenas foi pegando os seus aliados, tanto políticos quanto juristas, pessoas que têm um posicionamento favorável à condução do presidente Bolsonaro, e foi inserindo nesse relatório que vale menos que papel higiênico, vale menos que papel higiênico. Indiciou 72 pessoas, como eu disse, eu estou entre esses indiciados, por incitação a crime, crimes absurdos que ele imputa ao presidente e a outras pessoas. Veja bem, né? Renan Calheiros, alguém que tem mais de 25 ações penais no STF, sabe-se lá por que que não andam, pessoa que todos sabemos que representa aquela política putrefata, mas sujo que pau de galinheiro, indiciando alguém nessa CPI de circo. Trata-se de um circo, um show de horrores, que tenta fazer o brasileiro de palhaço, a população brasileira de palhaço. Um relatório como esse, uma CPI como essa, que deveria ser feita para investigar, está sendo feita com fins políticos partidários, para perseguir os aliados do presidente Bolsonaro. E Renan Calheiros errou e comete crime ao vazar esse relatório antes de colocar para o colegiado da CPI, inclusive gerou até um mal-estar lá com o Mar de Lama da corrupção e outros senadores. E ele, estou representando na Procuradoria-Geral da República, ele pela conduta do artigo 38 da Lei 13.869, que anteciparam o responsável pelas investigações, por meio de comunicação, inclusive rede social, atribuição de culpa, antes de concluídas as apurações e formalizada a acusação. Por quê? Renan Calheiros, ao divulgar para a Rede Globo e outros veículos de imprensa esse relatório, antes de fazer com que o colegiado possa votar, está fazendo uma antecipação de culpa. E eu sei por que ele coloca essas pessoas, inclusive me colocou nesse relatório. porque eu venho sempre à tribuna para denunciar todos os crimes de corrupção que esse canalha que deveria estar preso já cometeu. Renan Calheiros, mais sujo que Paulo de Galheiro.